Música O Ministério do Educação lança o programa ALMA na fase da Sanulo e no município de Armera. O Ministério do Educação, a Motoko World Bank, no governo Austrália, lança o programa Apoio Liderança Monetária no Aprendizazen e o posto administrativo GLEN, município de Armera. Lançamento do programa ALMA e o município refere no lançamento do Badala Sanulo e o território nacional onde fornece mentor local CIRNB e uma experiência no formato a tua companhia no Tulum Professor CIRNB atuaria a qualidade de aprendizagem e ensino e Timor-Leste. O educação é muito co-dirigente do município, lança o programa ALMA, apoio, liderança, mentoria no aprendizagem para a escola Ensino Básico CIRROTO e o município de Armera, no NEMOS, para a escola pré-escolar CIRR. O programa é o mentor treinado, mentor treinado na Inrua Nulo Recém Rua, CIRR, apoio, se acompanha, líder de escola CIRR, diretor de escola, coordenador filial, adjunto no gabinete de apoio técnico e, ao mesmo tempo, apoio para o processo de aprendizagem da gestão de sala de aula, muito com o professor CIRR e hoje, ali, o apoio dele para o Banco Mundial, o programa do NARAM BEST, o apoio dele, fomos apoio tableta para cada mentor CIRR. O representante e o embaixador da Austrália Ratete Sira sente orgulho que o Ministério continua a atuar o programa ALMA e a educação em Maxave para o desenvolvimento. A educação em Maxave para o desenvolvimento temporário está muito bem. O programa ALMA e a educação em Maxave para o desenvolvimento do Ministério da Educação pode melhorar esse básico e o desenvolvimento temporário do programa de saúde. O programa ALMA e a educação em Maxave para o desenvolvimento do Ministério da Educação em Maxave para o desenvolvimento. I'm also glad that the training of the leaders has been conducted this week before the month at the ceremony. O programa ALMA e educação em Apoio Financeiro do Banco Mundial no Governo de Austrália e do desenvolvimento do desenvolvimento humano. Dilma Sugeti e Damião Gonçalves, Jemen.